Então você pode deixar claro que o evento que teve no shopping, nada tem a ver com pressão, nada tem a ver com questionamento esportivo, nada tem a ver com eu contratar mal ou bem e achar que ninguém pode me cobrar ter essa soberba, eu não tenho isso. Agora vocês tem que acreditar em mim, eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos, e eu sou preparado para estar no cargo, sou preparado muito para estar no cargo. Para essas pessoas todas, agora para isso eu não me preparei, e talvez eu tenha tido uma situação diferente, uma atitude diferente. Para isso, para ser ameaçado do lado da minha filha, e ela sendo ameaçada também, verbalmente, in loco, é diferente também, não estou diminuindo, eu não estou diminuindo a gravidade. Uma coisa é você ser ameaçado da internet, outra coisa é um maluco transtornado, com cara de maluco olhando para você, e falando que vai te matar, e que se os resultados de domingo não vierem, serão diferentes. De esclarecer os fatos, esclarecer algumas situações e algumas reportagens que foram feitas, que não procedem com o fato, mas isso aí eu acho que com o tempo, com as próprias histórias e as verdades vêm aparecendo. Eu, antes de ontem, eu fui no shopping, no Barra Shopping, eu fui ao Barra Shopping, comprar um presente para minha filha. Minha filha fazia 15 anos no dia seguinte, e ela estava comigo, a minha filha não mora comigo, mora com a mãe, e ela chegou no shopping com a mãe, e eu cheguei um pouco depois. Parei para tomar um café, para que pudesse encontrar. Todo mundo tem que tomar um café, né? Encontrou, falei, rápido falei com ela, imagina, ela com 14 anos, ia fazer 15 no outro dia, mais com duas amigas. É mentira que eu falei antes? Foi numa loja, foi numa outra, e eu fui para uma determinada loja, para comprar um presente para ela. Quando eu estava dentro da loja, isso é importante que esses fatos, que eu vou contar agora, eles não têm, teoricamente, ou têm pouco, com a relação do fato seguinte, aonde se aconteceram os problemas. Quando eu estava dentro da loja, conversando com a vendedora no fundo da loja, uma loja que não é muito grande, estava dentro da loja, no fundo da loja, dois ou três pessoas, duas ou três pessoas, algumas pessoas no fundo, começaram a questionar, começaram a fazer cobranças, começaram a fazer... Torcedor, né? Sim. Vários eventos. Você é vice-presidente do Flamengo. Nesse momento, que durou um dia... Vocês perderam de 1 a 0. Alguns minutos. Vocês contrataram o seu Paoli. Eu não abri a minha boca. Certo. Não, abriu só para morrer na bilívia. Absolutamente nada. Só para morrer na bilívia, o rapaz. Todas as cobranças, tudo que foram feitos, todas as... Algumas ameaças, eu não abri a minha boca. Por quê? Estava ali, tinha um casal ali com um recém-nascido. Tudo que eu estou falando aqui vai estar nas imagens. Então, não adianta que eu, uma pessoa pública, tenho que enfrentar ou estar com a imprensa todos os dias e depois esses fatos não serem corretos ou não estarem dentro do que eu estou passando aqui. Então, eu estou muito tranquilo, não estou à vontade com a situação, mas eu estou à vontade aqui de estar externando isso. E aí, olha aqui a boca dele. Você acha que a mulher dele vai acreditar nisso se ele tivesse imagem? Por isso que ele foi fazer o B.O. E aí, olha aqui a mão. Obrigado.